Música Música Nardella bateu! A nova invasão de campo Na aventura do quarto gol Termina o espetáculo com 4 a 1 para o joinha dele Música Foram poucos, mas foram fortes nos tempos Como grandes amigos nos somos Metade que fica, metade que sente Amante sem ser de ilusão Música Quando me quiser eu vou Música 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 Música